Trabalha o Nelsinho, subindo Pereira, recuperação de Falcão Lançamento, mas o que ele quer? Minha Nossa Senhora no pau! Uma jogada inteligentíssima de Edu! Ele viu que o Gilmar estava adiantadíssimo, não teve dúvidas Quis dar uma de Pelé e por muito pouco não conseguiu deixar o Morumbi de boca aberta ele com o Embra Foi uma jogada realmente sensacional e que mexeu com todo o Morumbi Não fora o bom preparo físico do goleiro, o Gilmar E a percepção que ele teve que a bola cairia dentro do gol O São Paulo já estaria amargando uma derrota parcial neste jogo Que jogada, Cirão! Que jogada! Que jogada! Fantástico! Realmente uma percepção incrível do jogador Edu Se ele marca esse gol, ele está consagrado para o resto da vida Uma final de campeonato, o cara vai... Na cobrança de falta, Edu Barangô empatou para o Santos Final, Cruzeiro 1, Santos 1 E aí E aí Coming right back, right back, won't you wait for me I need you to stay right there Coming right back, right away Coming right back, right back, right back Coming right back, right back, right back Coming right back, right back Coming right back, right back Tinha um buraco ali, ele pensou, vou bater e deu sorte Coming right back, right back, right back, right back Tinha um buraco ali, ele pensou, vou bater e deu sorte Tinha um buraco ali, ele pensou, vou bater e deu sorte